Fala criador, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, me chamo Felipe e esse aqui é o Criatório Caioba No vídeo de hoje eu vou falar um macete pra você que é o pulo do gato que vai foguear o seu coleiro num nível Vai aprontar ele também, você não vai usar medicamento, não vai ter que comprar nada E o que vai precisar você já tem na sua casa aí, tá? Você não vai se preocupar em ficar tendo que caçar as coisas pra fazer esse malijo É muito fácil E quem conhece esse manejo, às vezes não passa Poucos criadores conhecem esse manejo E às vezes não passam Só que eu notei que muitos criadores que conhecem, os únicos que conhecem isso faz da forma errada Então como eu sou pofoqueiro, eu vou vir aqui falar pra vocês Que manejo é esse que estão escondendo de você Então fica comigo nesse vídeo que o vídeo de hoje tá top Mas já deixa aquele likezão aí da nossa amizade, tá? E se inscreve no canal também se você ainda não é um inscrito Vamos direto ao assunto porque aqui não tem relação Galera, os animais, eles lançam ali As fêmeas normalmente, quando elas estão entrando no período de cio Elas começam a exalar um cheirinho, que é o cheirinho do prazer Que o nome é peromônio Grande parte dos animais lançam esse cheiro Você pode ver a caderninha quando tá no cio com uma penca de cachorro anda atrás dela na rua A gatinha também conecta no cio Os gatos, tudo brigando no telhado pra poder cruzar, dar uma mateira Ela é feroz na gata O cavalo também que fica alucinado quando tem uma égua no cio Então eles produzem esse cheiro, tá? Esse, o cheirinho do prazer Não é o bacalhau do ser humano É o cheirinho do prazer mesmo lá pra eles Deixa o macho ali atiçado, quente E com os pássaros não é diferente Eu falei pra você que a mexida de hoje não vai mexer com remédio Com suplemento, com alimento, com nada É com o que você tem, você só vai precisar ter um casalzinho de coleiro aí Na sua casa, tá? E os itens que eu vou falar pra você agora Você vai pegar aí o seu coleirinho e uma feminha Você precisa ter uma fêmea fogosa Porque eu vejo muito criador errando nesse manejo Que eles acham que é uma fêmea fria Que não está entrando no ninho Só por estar na gaiola do coleiro macho Vai gerar o feromônio, o cheirinho do prazer Não, a fêmea tem que estar fogosa Tem que estar querendo ninhar Porque quando ela vai ninhar Que ela vai esfregar ali A bundinha dela ali, a piriquitinha dela no ninho E vai fazer com que fique aquele odor ali, tá? Então é essencial que a fêmea seja fogosa Que a fêmea esteja querendo ali algo Se a fêmea estiver fria Muito criador acha Que a fêmea quando está cantando É que ela está querendo apontar A fêmea quando está cantando É que ela está muito fria Então você tem que ter uma fêmea fogosa aí Você vai fazer o seguinte Você vai pegar A fêmea E o coleirinho macho E vai trocar eles de gaiola E é muito importante Que os dois estejam com capa As duas gaiolas tenham capa E tenha um ninhozinho em cada gaiola Você vai fazer isso durante três dias Se você puxa em competições Se você puxa em torneio Antes de você fazer a sua mexida Faz as trocas Você vai fazer isso Vai transferir um para a gaiola do outro E vai deixar em meia capa Não totalmente encapada Em meia capa No preguinho deles normal E à distância Ele vai começar ali A sentir o cheiro dela Ela vai começar a sentir o cheiro dele E eles vão ficar ali Conforme você vai fazendo esse manejo Eles vão começar mais a namorar ali Nos piados Porque quando o pássaro O que o pássaro canta? Por que o pássaro pia? Que ele está tentando Atrair a fêmea até ele Não sei se vocês já viram aí National Geographic Discovery Channel Esses canais assim Que quando eles mostram O acasalamento dos pássaros O pássaro sempre está cantando Fazendo alguma coisa ali diferente No colher ele treme a asa E outros pássaros Têm outras atitudes diferentes É para poder atrair a fêmea Ele está tentando atrair a fêmea Então é importante Que você deixa distante Os dois está Trocando a gaiola Um do outro Mas deixando distante Um do outro Para que ele fique Chamando ela Para que ele se quente Porque se você botar Já o colher assim Trocou os pássaros De gaiola Está um na gaiola O macho na gaiola Da fêmea A fêmea na gaiola do macho Mas estão os dois colados E ele não tem muita necessidade Às vezes De ficar fogoso Ali para chamar ela Porque esse manejo Essa mexida É para dar uma alavancada No seu pássaro Dá uma fogeada Mais nele E como eu disse Não precisa de nada mais Do que só esse manejo Claro que você vai deixar Uma boa alimentação Não é bom que você faça Um manejo Para esquentar o pássaro Com alimentação ruim Toda vez que você vai fazer Qualquer manejo Para esquentar o seu pássaro Você tem que botar Boa alimentação Bastante matinho Bastante alimentos verdes Bastante legumes A mistura tem que estar De água Tem que estar limpinha Banheirinha Para eles tomarem banho E vamos lá Voltando a mexida aqui Deu três dias Aí você vai trocar Os dois de gaiola de novo Você já vai começar A ver a diferença Na atitude do coleiro Porque como a fêmea Ela é fogosa E ela está ninhando bastante Ela já deixou O cheirinho dela Ali no ninho E ele vai cada vez mais Quanto mais você for Fazendo essa mexida De ficar trocando Isso de gaiola Mais ele vai esquentando Depois você só vai Fazer a mexida Que você faz Eu não sei se você Faz mexida casado Se você faz mexida Na divisória Mas essa aproximação Quando você for Fazer a mexida Quando você fizer O manejo Ele está percebendo Que o que ele está fazendo Está dando bons resultados A atrair a fêmea E isso vai fazendo Com que eles se casem Um sentindo o cheiro O odor do outro Porque o machinho Quando ele nia também Ele esfrega A croaca Ali no ninho E vai deixando Ali o cheirinho dele Também Por isso que quando eles Esfregam Eles ficam assim Olha Caca Fiz isso cara Esses Esfregam Eles fazem Esse movimento Eles fazem Esse movimento Aí no ninho Assim E isso vai Deixar o cheiro No ninho Tá Então Faça Essa mexida Esse manejo Que com certeza É o pulo do gato Aí Pra você Fazer o seu bichinho Cantar muito Acertar o seu pássaro Na mexida O pássaro Que as vezes Não quer cantar Até meio dia O pássaro Que canta pouco Ali Vai até nove horas Só na roda Ou você leva Na baderna Tu tá lá Tomando cervejinha O pássaro Tá cantando Dá onze horas O pássaro Tudo cantando Então já tá Quém Quém Piano de frito Tropetando Que você já tem que Botar lá pro outro lado Da rua E a galera Cai na sua pele A galera Não perdoa não Filho Então se você É coleirista Se você é Passarinheiro No geral Tu tem que Deixar o seu Bichinho fibrado Pra não Passar vergonha Galera Porque uma vez Com seu passarinho Cheba Na frente de todo mundo Quando você For tentar Fazer um rolinho Com alguém Vai ser difícil Meu amigo Aquele coleirinho Lá Que desazou pro meu Aquele coleiro Lá Que tava Peão de frito Que botou Pro lado da rua Tá doido Então eu espero Que essa mexida Tenha ajudado vocês Se sobrou alguma dúvida Sobre essa mexida Deixe aqui no comentário O maior prazer Eu vou estar Respondendo a vocês Se você tem alguma dúvida Sobre algum manejo Você já faz No seu passarinho Mas não tá dando certo Pode colocar aqui No comentário Se quiser também Tem o nosso grupo De whatsapp Tem o meu contato Lá no grupo de whatsapp Clica lá Pode clicar no meu contato Mandar uma mensagem A gente tem aí Que um ajudar os outros Eu estou aqui disposto a isso A ajudar você Na sua mexida Eu espero aí Que tenha te ajudado Esse conteúdo Eu profetizo sobre a sua vida Uma sorte de bênçãos Enormes Um desatar na sua vida Que coisas que estão presas Na sua vida Financeiramente Espiritualmente Socialmente Relacionamento Finanças Se sua empresa Tá travada Se sua vida Tá travada Se tudo estão travados Com certeza aí Mantenha a sua fé Mantenha seu coração Em Deus Que vai destravar Eu profetizo Sobre sua vida Um novo tempo E eu agradeço muito Por você chegar até aqui Tá meu Muito obrigado E é isso aí Tamo junto Sorte na vida E sucesso na criação Deus te abençoe Por demais Você é fera E é isso aí